Agora olha só, um lugar que não tem hospital, não tem restaurante, nem posto de gasolina, mas também não tem crime. Você vai conhecer agora a Serra da Saudade, a cidade menos populosa do Brasil. Pense numa cidadezinha pacata, num lugar sossegado demais. Assalto tem aqui? Nunca. Homicídio tem aqui? Não, nada. Farmácia tem aqui? Farmácia também não, também não, também não. Lugar onde o tempo parece passar bem devagarinho. Você não vai ouvir a palavra crime por aqui. Serra da Saudade fica a 270 quilômetros de Belo Horizonte. O último censo divulgado pelo IBGE aponta que a cidadezinha tem apenas 833 habitantes. O tamanho do cemitério é proporcional ao tamanho da cidade de Serra da Saudade. Quando a gente fala em mortalidade por aqui, só nesse ano, em cinco meses, foram três óbitos. E apenas um nascimento, uma criança que veio ao mundo em abril desse ano. Bom, pra você ter uma ideia, a cidade tem uma única loja. Mercearia tem duas. Concorrência pesada, hein? Aí você vem aqui pra praça da cidade, você olha na parede aqui, ó. Wi-Fi grátis pra todo mundo, tá aqui. A senha. Aí você anda, pra você ter uma ideia. Tem um moço que vende sapato aqui, pelo jeito, o carro dele virou uma sapataria. E aí você olha. Cadê? Ei. Cadê? Você imagina isso numa cidade grande? Já não tinha mais nenhum sapato aqui em cima. Com certeza já tinham levado. Bom, a gente colocou essa câmera aqui, ó. Ela vai ficar aqui enquanto a gente sai pra gravar pela cidade. Será que alguém vai passar por aqui? Vai ver essa câmera? Vai passar reto? Ou será que teremos um primeiro furto depois de muitos anos? Eu tô pagando pra ver. As pessoas se ajudam também. Isso também ajuda a Polícia Militar, né? Sim. É uma peculiaridade do menor município do país em população, a Polícia Militar orgulhosamente contar com uma ferramenta proporcionada pela própria comunidade. Eles deduram mesmo. Sim. Chegou um carro diferente aqui. E aí vão sondar pra ver do que se trata, né? Eu já te conto o final da história da nossa câmera ali, ó, sozinha. Mas antes... Minas Gerais, seja uma cidade grande, seja a cidade menos popular do Brasil, tem que ter Pirambeira. Se não tiver Pirambeira, não é Minas, gente. Aí, ó. Olha o tamanho da Pirambeira. Mas vamos atrás da dona Velina. Ela não sabe quem é a gente, nem o que a gente veio fazer aqui. Dona Velina é o seguinte. É a mulher que faz comida pro povo comer. Ah, mas ela tem restaurante? Não, não tem restaurante. Porque não tem restaurante na cidade. Ela faz na casa dela. Dona Velina está com as panelas no fogo. Hoje tem a salada, polenta... E de mistura? E o frango, a... Linguiçinha... Almôndega, linguiça, arroz e o feijão. É? Tá bom demais. Bom, a gente fala que a cidade de Serra não tem nem hospital e nem farmácia. Mas tem um posto de saúde e tem a farmácia do posto que atende muito bem quem vem pra cá. Vê, ó. Vamos entrando. Doutor Guilherme explica que o posto de saúde tem aquilo que a população precisa. Atendimento e remédios gratuitos. As demandas que são da atenção básica, né? Da atenção primária, a gente supra até melhor do que na maioria das cidades grandes. Quando eu vim pra cá, eu já vim com esse propósito também de ter mais contato com a população, né? E aqui eu encontrei uma paz que é difícil de se encontrar por lá. Bom, gente, é isso, ó. Voltei. Chove aqui o que não acontece depois de muito tempo. E a câmera tava no mesmo lugar. Ninguém mexeu. É isso. E aí